Em outubro de 2018, o STJ fixou a tese de que as operadoras de plano de saúde não são obrigadas a fornecer medicamento sem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Na época, a Defensoria Pública da União foi admitida no julgamento como amicus curi. O amicus curi, que significa amigo da corte, participa do processo apenas como terceiro, servindo de fonte de conhecimento para ampliar o debate sobre determinado assunto. Mas ela queria atuar na defesa dos usuários de plano de saúde e pediu que fosse incluída como custos vulneráveis, que traduzindo significa guardiã dos vulneráveis. O pedido foi aceito pelos ministros da segunda sessão do STJ. Hoje ela vai poder ter uma miríade de recursos que ela pode manejar para tentar defender os interesses desse grupo. Ela pode, por exemplo, opor embargos de divergência, ela pode, por exemplo, levar a questão para o Supremo Tribunal Federal com um recurso extraordinário. Então amplia a capacidade, os instrumentos que a Defensoria Pública pode manejar na defesa dos interesses dos grupos sociais vulneráveis. Para o relator do caso, ministro Moura Ribeiro, tendo em conta que a tese proposta neste recurso especial repetitivo irá possivelmente afetar outros recorrentes que não participaram diretamente da discussão da questão de direito, bem como em razão da vulnerabilidade do grupo de consumidores potencialmente lesados e da necessidade da defesa do direito fundamental à saúde, a DPU está legitimada para atuar como custos vulneráveis no feito.